Nada foi a favor do nosso amor Tudo foi pra ver em nossa dor Mas a gente superou, mas a gente superou Fomos fortes pra ninguém nos derrotar Tantas coisas, problemas fizeram machucar Mas a gente superou, mas a gente superou Nós sabemos o que a gente viveu E o amor a cada dia só nos fortaleceu E naquela promessa que jamais vou te deixar Eu vou renovar mais tarde lá em cima do altar A nossa casa está tão linda pra nós dois Preparei tudo, não deixei nada pra depois Eu vou corolar o nosso sentimento E aquele filho que você me prometeu Vai ter seu brilho Com um sorriso igual ao meu Esse será nosso momento Que Deus abençoe o nosso casamento Nós sabemos o que a gente viveu E o amor a cada dia só nos fortaleceu E aquela promessa que jamais vou te deixar Eu vou renovar mais tarde lá em cima do altar A nossa casa está tão linda pra nós dois Preparei tudo, não deixei nada pra depois Eu vou corolar o nosso sentimento E aquele filho que você me prometeu Vai ter seu brilho Com um sorriso igual ao meu Esse será nosso momento Que Deus abençoe o nosso casamento Deus abençoe o nosso casamento Que Deus abençoe o nosso casamento Porque Deus abençoe o nosso casamento Lamenta Maria O nosso casamento Nossa strongствia É aquele glória Que Deus abençoe o nosso casamento Que Deus abençoe o nosso casamento Umaрыff След 000 Reis Que Deus abençoe o nosso casamento O nosso casamento